Música Castro, Canto e Melo se casou duas vezes em sua vida. Seu primeiro casamento foi realizado em janeiro de 1813, com um militar muito agressivo chamado Felício Pinto Coelho de Mendonça. Na época, Domitila tinha apenas 15 anos. Logo, a primeira filha do jovem casal nasceu no primeiro ano de casamento, batizada com o nome Francisca Coelho de Mendonça. O segundo filho foi um menino, nascido em 1816. Recebeu o nome do pai, Felício Pinto Coelho de Mendonça e Castro. O terceiro e último filho do casal foi João Coelho de Mendonça, que nasceu em 1818. Durante a vida conjugal, Felício demonstrou ser um marido muito impetuoso e violento, dado aos vícios da bebida e jogos de azar. Ele espancava e violentava Domitila, chegando ao ponto de esfaqueá-la. Contrariando as convenções sociais da época, Domitila, que morava em Vila Rica, fugiu com seus filhos para sua terra natal, São Paulo, a fim de salvar sua vida. Em agosto de 1822, Domitila, separada do marido e aguardando o processo de divórcio, conheceu o príncipe português Dom Pedro durante a viagem do príncipe para São Paulo. Nessa mesma época, Domitila engravidou de seu quarto filho e primeiro com Dom Pedro. Algumas fontes relatam que ela sofreu um aborto em 1823, ou que a criança nasceu morta. O relacionamento de Dom Pedro e Domitila de Castro durou quase oito anos. De imediato, o príncipe fez questão que ela se mudasse para a capital do império, o Rio de Janeiro. No dia 23 de maio de 1824, nasceu sua quinta filha, batizada como Isabel Maria de Alcântara Brasileira, a futura duquesa de Goiás. Dentre os mais de 30 filhos que Dom Pedro I teve, essa era a filha preferida, pois a menina era muito meiga, gentil e amorosa. Cinco dias após Dona Leopoldina dar à luz ao príncipe Pedro de Alcântara, em 2 de dezembro de 1825, Domitila deu à luz a sua sexta criança, um menino também batizado como Pedro, no dia 7 de dezembro de 1825. O imperador ficou tão feliz pelo nascimento de seus dois filhos homens, que cogitou a ideia de fazer do menino ilegítimo o primeiro e único duque de São Paulo. Mas sua ideia foi por água abaixo quando a criança faleceu, no dia 13 de março de 1826. Domitila engravidou novamente e deu à luz a sua sétima criança, uma menina que nasceu no dia 13 de agosto de 1827. Recebeu o nome de Maria Isabel de Alcântara Brasileira, futura duquesa do Ceará. Tragicamente, a menina faleceu dois meses depois, no dia 25 de outubro, vítima de meningite. Nesse período entre 1827 e 1830, a Marquesa de Santos e Dom Pedro terminaram e voltaram diversas vezes. O imperador tentava se afastar, mas sempre tinha recaídas. A Marquesa de Santos engravidou pela oitava vez e deu à luz, no dia 5 de setembro de 1830, a uma menina, batizada como Maria Isabel de Alcântara Bourbon II, o mesmo nome de sua falecida irmã. Entretanto, Maria Isabel, condessa de Iguaçu, deixou registrada uma história de família. Dizem que ao descobrir que Domitila estava grávida, o imperador tentou esganá-la, pois desconfiava que a criança não era dele. Nesse mesmo período, Dom Pedro contraiu o matrimônio com Dona Amélia de Lochtenberg, e mandou a Marquesa de Santos grávida, embora do Rio de Janeiro definitivamente. Depois disso, ela se envolveu com Rafael Tobias de Aguiar, um dos homens mais ricos de São Paulo, com quem passou a morar junto sem casar antes, um escândalo para a sociedade da época. Por fim, acabaram se casando em 1833. O nono filho de Domitila nasceu em 1834, recebeu o nome do pai, Rafael Tobias de Aguiar e Castro. O décimo filho nasceu no dia 17 de julho de 1835, batizado como João Tobias de Aguiar e Castro. A décima primeira criança foi Gertrudes Tobias de Aguiar e Castro, que nasceu em 1837. O décimo segundo foi Antônio Francisco de Aguiar e Castro, que nasceu em 1838. O décimo terceiro filho foi Brasílico de Aguiar e Castro, que nasceu em 1840. O décimo quarto e último filho de Domitila foi Heitor de Aguiar e Castro, que nasceu em 1842. No total, a Marquesa de Santos engravidou 14 vezes, teve três filhos com seu primeiro marido, cinco filhos com Dom Pedro e seis com o fazendeiro político Rafael Tobias de Aguiar. Foram cinco meninas, oito meninos e um aborto. Se vocês quiserem saber mais como foi o fim da vida da Marquesa de Santos, curtam o vídeo e comentem. E se você também é um apaixonado por história, não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Instagram. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!